Olá, tudo bom? Meu nome é Lidiane Teixeira, eu sou nutricionista esportiva e agora eu vou explicar para você o quanto de proteína que você precisa consumir para ganho de massa muscular ou para o processo do seu emagrecimento. Falou em emagrecimento, falou em o que? Proteína. Todo mundo já deve ter ouvido falar, ai dieta da proteína, você tem que comer muita proteína para você emagrecer, para você ganhar massa muscular, mas será que realmente é assim? Vamos lá. A proteína é um macronutriente muito importante que não só faz síntese proteica, que não só forma os seus músculos, tudo que é estrutural do seu organismo, do seu corpo e isso é formado por aminoácidos, que são proteínas. Logo, o seu cabelo é aminoácido, é proteína, as suas unhas, a sua pele, as suas vísceras, os seus órgãos, o seu DNA, o seu RNA, as suas enzimas, os seus hormônios, tudo isso é formado por proteína, que no caso é aminoácidos, inclusive a sua massa muscular. Nutri, como que eu posso fazer então para utilizar a proteína no meu processo de emagrecimento ou no meu ganho de massa muscular? Eu tenho enorme prazer de explicar isso para vocês e eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês, essa dica que eu estou passando agora. Segundo, as nossas recomendações, nossos estudos e artigos falam o seguinte, para o processo de emagrecimento você precisa consumir de 1.8 a 2.7 a 2.8 por quilo de peso de proteína. Por quê? A proteína é um macronutriente que tira a nossa fome, dá mais saciedade. Quando você consome a proteína, você demora de 3 a 4 horas para sentir fome porque ela é degradada aos poucos e o seu organismo, ele gasta muita energia para metabolizar esse macronutriente. E com isso você acaba queimando mais calorias, mesmo quando você está sentado trabalhando ou em casa assistindo televisão, por exemplo. Ajuda quem tem diabetes porque controla a produção de insulina, ajuda quem tem resistência à insulina. Lembrando que 100 gramas de frango não é o suficiente para você bater suas necessidades de proteína. Como, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos deve consumir a 2.0 de proteína por quilo de peso. 100 gramas ali não vai adiantar porque ali não tem só a grande parte, a proteína, mas também não é dessa forma que o nosso organismo ele absorve, tá? Geralmente em um frango de 100 gramas aí a gente consegue absorver entre 20 a 30 gramas de proteína. Então por isso que é muito importante vocês consultarem um profissional para fazer os cálculos certinhos para vocês. Além desses benefícios que eu estou falando para vocês, né, da proteína, dela ser excelente no processo de emagrecimento, mesmo quando a gente passa um pouquinho das nossas necessidades a partir das proteínas, dificilmente essa proteína, esse aminoácido, ele vai virar gordura porque a nossa via metabólica, o nosso organismo, ele não prefere a proteína para formar energia, substratos energéticos para manter o nosso organismo vivo. Ele prefere o carboidrato, certo? Mas ele pode sim utilizar o aminoácido como energia na falta de um carboidrato quando a gente está em jejum. Mas aí é dica para o próximo vídeo quando eu voltar aqui para falar sobre o jejum com vocês, os benefícios, os malefícios se é que tem malefício, né? Mas tem uma população que não pode fazer jejum e no próximo vídeo eu vou explicar isso para vocês. E no processo de emagrecimento, quando a gente faz uma dieta hiperproteica, é para que tão bem? Para não fazer você perder massa muscular. Porque quando você faz uma dieta, vamos falar, low carb, sem acompanhamento, inclusive eu gosto da low carb, desde que ela seja acompanhada por um profissional, a pessoa pode perder massa muscular. E qual o problema de perder massa muscular, gente? O metabolismo fica lá embaixo. Porque sabe aonde acontece a queima de gordura? Quando essa gordurinha da barriga que você quer, ó, que saia daí, sabe para onde que ela vai? Para ser beta oxidada? Para dentro dos seus músculos. Logo, se você perder massa muscular no seu processo de emagrecimento, o seu metabolismo fica no chão. Por isso que a dieta hiperproteica no processo de emagrecimento é excelente para manter a massa muscular, deixar o seu metabolismo lá em cima e a gordura entrar no seu músculo e ser beta oxidada. E assim a gente tem um resultado de excelência. Nutre. E para o ganho de massa muscular? Prestem atenção, tá? Desde que você faça musculação, você está provocando essa lesão, você vai ganhar massa muscular. Só que tem várias estratégias. Mas para hipertrofia de fato, a gente precisa comer mais, né? E gastar menos. Então, essa quantidade de proteína, ela muda, tá? Ela não é na mesma quantidade de emagrecimento. Ela é um pouco menos. Geralmente de 1.6 a 2.5 a 2.3. Por que, Nutre? O que que acontece? Quando a gente vai fazer o processo de hipertrofia, o percentual de gordura tem que estar bem baixo. Adivinha por quê? Você vai ter que comer um pouco mais de carboidrato. Por quê? A insulina é um hormônio de crescimento. Um hormônio extremamente anabólico. A insulina também propaga a hipertrofia das células gordurosas quando você exagera no carboidrato. Mas também propaga a hipertrofia da sua massa muscular. Das suas células que estão lá no seu tecido muscular. Então, se você vai precisar comer um pouco mais de carboidrato para fazer de fato a hipertrofia, você vai ganhar um pouco mais de gordura. Então, se o seu percentual de gordura estiver lá em cima, o que que adianta você ganhar bastante massa muscular e o percentual crescer também? Então, é por isso que o percentual tem que estar um pouco abaixo para que aconteça a hipertrofia. Que se você ganhar um pouquinho de gordura, não tem problema. Porque depois a gente pode segurar a sua massa muscular lá em cima e baixar de novo o seu percentual de gordura. E qual o resultado disso tudo? Um corpo extremamente gibeto, com bastante massa muscular, percentual de gordura lá embaixo. Sabe aquelas pessoas que quando pega assim na pele, vem só a pele? É isso que acontece, tá? Quando uma pessoa faz hipertrofia, ganha um pouco de gordura. Depois a gente tem como baixar o percentual de gordura e segurar aquele tanto de massa muscular que ela ganhou lá em cima. E com isso fica, ó, fica grande. Tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu espero ter esclarecido bastante coisas para vocês. Toda terça-feira eu vou estar aqui. Toda terça inédito vai ter reportagens inéditas. E toda quinta-feira vai ser a reprisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam no meu Instagram, é Nutrandermine Lidiane, que lá eu sempre posto muitas dicas do dia a dia que podem ajudar vocês, tá? Obrigada e uma ótima semana. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto